Olá a todos, boa noite, louvado seja o Senhor Jesus, mais uma oportunidade que aqui estou entrando em seu lar através dessa programação, oração da minha noite, para abençoar a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Quero nesta oportunidade falar para você, você quer bênçãos do Senhor? Tenha certeza que Ele quer lhe dar o melhor. Bênçãos, quero aqui ressaltar o que você precisa, o que você necessita, Deus quer lhe dar o melhor, tenha certeza disso e nessa oportunidade quero justamente dar uma breve palavra explicando para você o que fazer para que essas bênçãos venham lhe alcançar, para que você venha ter os favores de Deus e venha ser abençoado, venha ter uma vida de sucessos e de conquistas para a glória do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho vou estar orando também por você, prepare seu copo com água, porque daqui a pouquinho vou estar consagrando esta água bem como a que vai estar em sua mão. Vou estar determinando em nome do Senhor Jesus Cristo que o poder dEle será manifesto e o que estiver porventura dando errado em sua vida vai começar a dar certo, as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra vão lhe alcançar sim, porque em nome do Senhor Jesus, Ele mesmo garante que sim, assim irá acontecer. Quero ler para você apenas um versículo que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, que assim diz, Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quero dizer para você que está nesta oportunidade me assistindo, como está a sua aliança com Deus. E você tem esta aliança com Deus, em todo momento da palavra de Deus, está ali falando de alianças. Deus fez alianças em todos os sentidos com o povo, para que o povo lhe servisse e tivesse consequentemente também o seu favor. Uma aliança, ela consiste nisso, deveres e direitos. Deveres que nós temos que cumprir, para que tenhamos o direito de receber de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Aqui Deus está falando de uma promessa futura. Profeta Jeremias está ali falando de Deus e por Deus aquele povo para que eles se curvassem ao Senhor e obedecessem. E falando de profecias, ou seja, falando de uma aliança eterna que estava por vir pela fé no Senhor Jesus. Esta aliança, ela é até hoje estabelecida por Deus e é uma aliança que sempre será aliança eterna, a fé no seu Filho Jesus. Muitos não até percebem esta aliança. A aliança maior que Deus quer fazer com cada um de nós é a aliança de crermos em seu Filho, porque é através de seu Filho Jesus que temos acesso a todas as bênçãos de Deus. Está escrito no Evangelho segundo São João que o Pai, ou seja, que Deus ama seu Filho Jesus e tudo entregou em suas mãos. Quem tem um Filho, ou seja, quem tem um Senhor Jesus, tem a vida. Mas quem não tem um Senhor Jesus não tem a vida e a ira de Deus permanece sobre este. Cumprindo-se o que aqui está escrito, Deus estabeleceu uma aliança eterna que, através de seu Filho Jesus, nós temos, sim, acesso às bênçãos de Deus. Não obstante, Deus fez várias alianças. Tem a aliança para que você prospere, a aliança dos dízimos e tem várias outras alianças. A aliança da salvação da eternidade pela fé em seu Filho Jesus. Enfim, em todo momento da Bíblia percebemos que Deus estabeleceu alianças. Aliança nada mais é do que um acordo. Deus estabeleceu ali um acordo, um conserto, que se você fizer como Ele diz, Ele vai cumprir a sua promessa e lhe abençoar. Você que está me assistindo, você tem recebido os favores de Deus, você tem sido abençoado por Deus ou, talvez, em suas lutas e dificuldades, você tem questionado-se. O porquê Deus não tem lhe abençoado? Somos nós que temos que buscar sempre o entendimento do Senhor. A própria palavra de Deus diz que nós temos que meditar em suas leis e em sua palavra de dia e de noite, buscar o entendimento de sua vontade, buscar estarmos sempre em concordância com a vontade do nosso Deus. porque muitos não se preocupam com isso. Estão vivendo a sua vida do seu jeito, da sua maneira e até sem perceber, fazendo tudo o que desagrada a Deus. Estão fazendo, de repente, alianças com tantas coisas que só estão atraindo para si maldições. A Bíblia fala, a palavra do nosso Deus, que os reis, quando queriam vencer guerras, alguns deles que não tinham compromisso com Deus, faziam alianças, acordos com outros reis, para ter força, a força necessária para vencer o inimigo. Faziam alianças para prosperar, para unir os seus reinos, faziam alianças para alcançar o que desejavam. Mas os reis sensatos, aqueles que de fato reconheciam a glória do Todo-Poderoso, eles buscavam a Deus e buscavam da forma certa, através de seus servos. Os reis, os que temiam a Deus, tinham seus conselheiros, sacerdotes, servos do Senhor Jesus, servos de Deus, como existe até hoje, para lhes orientar, lhes transmitir as vontades de Deus e, assim, eles tinham a força necessária para vencer os inimigos, tinham a força necessária para alcançar o que desejavam. Isto acontece até hoje. Todos aqueles que buscam a aliança de Deus, todos aqueles que buscam ter aliança com Deus, estes são diferentes e que buscam essa aliança da forma certa, pela fé no seu Filho Jesus, que é o que vai, de fato e de verdade, lhe dar acesso à glória de Deus, especialmente reconhecendo, sim, e até pedindo aquele, como disse anteriormente, como está escrito no Evangelho segundo São João, a qual Deus deu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra para lhe socorrer em suas necessidades, para fazer você vencer os inimigos, para fazer você vencer as dificuldades que se levantam em sua vida. Sem a fé no Senhor Jesus é impossível você ter essa aliança com Deus. Alguns até tentam ter essa aliança com Deus da sua forma, da sua maneira, só que não é da forma e da maneira que nós imaginamos, tem que ser do jeito que Deus determinou. Ah, pastor, mas eu tento fazer tudo perfeito, eu tento fazer tudo de uma forma minuciosa a agradar a Deus, mas de repente não tenha fé em seu Filho Jesus, então você não está agradando a Deus, porque, na verdade, nós não temos a capacidade de fazer tudo perfeito. Nós somos perfeitos pela fé no Senhor Jesus, que nos santifica, como está escrito. Deus estava ali fazendo a promessa de uma aliança que estava para se cumprir, que se cumpriria anos e anos após Ele ter determinado aquela aliança, mas que já estava sendo ali determinada, já estava sendo ali anunciada para que aquelas pessoas crescem. E acontece até hoje. Jesus veio cumprir a lei, ou seja, Jesus veio fazer com que a lei fosse cumprida definitivamente. Um momento o apóstolo Paulo explicou sobre isso, ele mesmo disse que se o Senhor Jesus não tivesse vindo e não tivesse feito tudo o que fez, dado o seu sangue, feito o seu sacrifício eterno para nos purificar de nossos pecados. Então, nada serviria à nossa fé, mas Ele veio e Ele cumpriu a lei, por isso que nós temos que ter a certeza de que iremos vencer. Você que está me assistindo, você, de repente, não tem visto as respostas de Deus, decida a partir de hoje, a partir desta oração, a partir desta palavra que você está ouvindo, fazer diferente. Procure entender a vontade de Deus, procure os servos de Deus. Se de repente você até nem sabe o que está fazendo de errado, porque há tantos momentos em nossas vidas que o mal nos cega, cega o nosso entendimento, nos atrofia de uma forma que não percebemos nada, tornamos-nos pessoas insensíveis. Então, o Espírito de Deus vai sim lhe dar entendimento do que está acontecendo, lhe fazer enxergar a verdade para que você se conserte e faça esse acordo com o Senhor, de fazer a vontade dEle. E aí a sua vida vai mudar? Aí tenho certeza, sim, que assim como não apenas os reis, mas todos que fizeram aliança com Deus, tiveram a sua força para vencer tudo e todas as coisas, e vencer e ter uma vida abençoada, assim não será diferente com você. Quando você decidir fazer esse acordo definitivamente com o Senhor, e você, inclusive, que já tem esse acordo, ou seja, de repente você diz, pastor, mas eu já creio no Senhor Jesus, eu já tenho Ele, de fato, como meu único e suficiente Salvador. Amém! Aí você precisa aperfeiçoar-se em sua fé, ou seja, você já reconhece o poder de Cristo, então você precisa orar ao Senhor para que Ele faça enxergar o que você não está fazendo para que Ele venha lhe abençoar, porque não tem apenas essa aliança, são várias alianças que Deus ali estabelece, por isso que a própria Bíblia diz, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo, nós não podemos parar em nosso conhecimento a Deus. Ah, eu já sei que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Amém! Então, agora você precisa aprofundar-se em sua fé. No momento, o apóstolo Paulo diz assim, portanto, se ressuscitaste com Cristo, buscai agora as coisas do alto que Ele está dizendo. No momento em que nós descemos as águas, confirmamos a nossa fé, ressuscitamos com Cristo, então agora a nossa vida tem que ser em buscar as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus. Temos que agora nos preocupar com a vontade de Deus em nossa vida e nos aprofundar no conhecimento do Senhor, para que assim você não tenha também apenas uma bênção, mas você seja constantemente abençoado e abençoador, como a Palavra de Deus diz. Nós vamos fazer nossa oração agora, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Pedir e vamos pedir a Deus o entendimento, através do Seu Espírito, que Ele nos mostra o que estamos fazendo, que não está do Seu agrado, para que venhamos, sim, cumprir com as nossas obrigações perante o Senhor. E aí, sim, Ele venha cumprir as promessas dEle e nos abençoar. E a aliança do Senhor venha nos fazer vitoriosos, a aliança na fé no Senhor Jesus venha nos fazer alcançar bênçãos dos céus e bênçãos da terra, porque essa é a vontade do nosso Deus. Vamos fazer nossa oração agora. Pegue seu copo com água e vamos agora invocar o nome do Senhor. Meu Senhor Jesus Cristo, entro agora, Senhor, em Tua Santa Presença, e apresenta o Senhor Jesus a vida de cada um destes que, de repente, Senhor, com sacrifício, com tanto esforço, ligaram nesta programação, Senhor, para ouvir uma palavra de fé. De repente, tudo estava dando errado em Sua vida, Senhor. E, não obstante, mesmo eles crerem no Senhor, não estavam enxergando o que estavam fazendo para impedir a bênção de Deus. Sim, Senhor, porque o que nós fazemos pode atrair a bênção do Senhor para nossas vidas, como também, Senhor, pode impedir que elas aconteçam. Que o Senhor ilumine, Senhor Jesus, a todos que, agora, Senhor, assista a esta programação. Que o Senhor, meu Jesus, com o Teu Espírito, lhes faça enxergar o certo e o errado que estão, de repente, praticando o Senhor. Que o Senhor, meu Jesus, com o Teu poder, venha tirar a venda dos Seus olhos, esse Senhor que estava paralisado em Sua fé, sem enxergar, Senhor, até mesmo as situações ruins que estava praticando. Ah, Senhor, muda esta realidade. Eu oro agora em favor dos Teus e repreendo toda ação do mal. Que o Senhor, meu Jesus, ilumine-os de tal forma que eles venham desejar praticar a Tua vontade na certeza, na fé, na esperança de que o Senhor vai mudar a sua vida, de que o Senhor lhes dará a força, que o Senhor intervirá em sua vida de tal forma, Senhor, a desfazer todo o mal e lhes conceder o desejo do Seu coração, bênçãos que eles nunca imaginaram. Oro em Seu favor agora e repreendo que se houvesse, Senhor, um espírito de amarração, de atrapalho, de maldição, um espírito até mesmo, Senhor, de cegueira, impedindo-os de enxergar a Tua glória, Senhor. Que todo o mal contra as Suas vidas agora seja repreendido, seja anulado, desapareça de Suas vidas todo o mal em nome do Senhor Jesus Cristo, saia. Que assim seja, Senhor. Consagre, abençoe esta água agora, Senhor, e digo que nela há virtude e Teu poder por nossa fé. No momento que essas pessoas tomarem desta água, sintam-se em paz. Abençoe e consagre esta água, Senhor, em Teu santo nome, Jesus. Digo que agora aqueles que tomarem, crendo, serão instantaneamente abençoados. aquilo que estava dando certo, dando errado, perdão, em Sua vida, começará a dar certo. Aquilo que estava ruim, Senhor, o Senhor, que faz mal a todas as coisas, vai transformar para a glória em Teu nome. Toma da água. Graças ao Senhor Jesus. Amados, vou ficando por aqui. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, torne o Senhor Jesus o centro da sua vida e seja vitorioso. amados. Ave. Amados. Amados. Amados.